Olá, meu nome é Nayara, eu faço parte do time de marketing aqui da Licenex e hoje a gente vai falar sobre como treinar o operador de caixa de supermercado em 5 passos. Vamos lá? Colaboradores bem treinados e que gostem de lidar com o público é o caminho de sucesso para qualquer empresa do ramo do varejo. De nada adianta ter a melhor estrutura, os melhores produtos, os melhores preços se você não tiver uma equipe engajada e que represente a essência da sua marca para o público. No supermercado é essencial que todos os funcionários recebam um treinamento adequado para saber atender o público, manusear os equipamentos e sistemas, diferenciar os produtos, entender os processos, entre tantas outras funções. Nesse vídeo vamos te dar os 5 passos para ter sucesso no treinamento dos operadores de caixa do seu supermercado. Vamos lá? E o primeiro passo é ensine como atender os clientes. Em qualquer ramo, o atendimento ao cliente é um fator determinante e importante, fundamental para a fidelização de clientes. Afinal, ninguém gosta de ir a um estabelecimento e ser mal atendido, não é mesmo? Caso isso aconteça, as chances do consumidor retornar ao local são mínimas. Por isso, no supermercado, o cuidado com o atendimento precisa ser redobrado, pois muitas vezes é um ambiente que pode gerar estresse nos consumidores, por causa de filas longas e demoradas, por exemplo. Todos os operadores de caixa devem ser instruídos para atender os clientes cordialmente, serem simpáticos, carismáticos, prestativos, saber ouvir e conseguir tirar dúvidas, além de resolver problemas sem gerar nenhum tipo de conflito. Para que isso seja possível, ensine a eles técnicas de atendimento ao cliente, assim como para todos os funcionários do seu estabelecimento. E garanta que todos os clientes serão bem atendidos dentro do seu supermercado. O segundo passo é mostre como usar cada equipamento corretamente. Deve fazer parte do treinamento de todo operador de caixa de supermercado o treinamento para saber como manusear todos os equipamentos e sistemas que ele vai precisar usar no dia a dia. Geralmente, o checkout é composto por um computador, um leitor de código de barras, uma balança, uma máquina de cartão, uma emprestora de cupom fiscal e uma gaveta, onde é guardado todo o dinheiro. São muitos os equipamentos que são usados em cada venda. Por isso, é fundamental que todos os operadores saibam manuseá-los com agilidade e eficiência, para evitar demora no atendimento e gerar longas filas. Com certeza, se isso acontecesse, ia gerar uma péssima experiência de compra para o cliente e muita insatisfação, não é mesmo? E a terceira dica é, alerte o operador de caixa sobre os cuidados com a saúde. O treinamento para o operador de caixa não é composto apenas de técnicas e processos. Ele também precisa abordar como executar atividades do dia a dia para preservar a saúde do seu colaborador. Então, vamos pensar na rotina de um operador de caixa. Geralmente, ele trabalha 8 horas por dia e fica a maior parte do tempo sentado. Caso ele não sente com uma postura adequada, com certeza, no final do dia, ele vai estar sofrendo com fortes dores nas costas. Essa má postura a médio e longo prazo são ainda piores, pois podem ser desenvolvidos problemas sérios de coluna e circulação. Além dessa questão, existem muitos produtos pesados que são vendidos dentro do supermercado. E o operador de caixa é o responsável por realizar a cobrança dessa mercadoria. E muitas vezes acaba precisando levantá-la para fazer a leitura do código de barras. Portanto, muito cuidado deve ser tomado nesse momento, para garantir que o produto não seja pego de mau jeito, prejudicando a coluna e as articulações do operador. E o quarto passo é estabeleça processos para todas as situações. São inúmeras as situações que podem acontecer dentro de um supermercado. E por conta disso, é preciso ter processos bem definidos, para garantir que todos os funcionários saibam como agir em determinadas circunstâncias. É muito comum ocorrerem furtos dentro de um supermercado. E para evitar esse tipo de prejuízo, o estabelecimento precisa contar com o Departamento de Prevenção de Perdas e também com o Fiscal de Prevenção de Perdas. Porém, a tarefa de evitar e prevenir furtos não é apenas deles, e sim de todos os colaboradores. Por isso, o treinamento para o operador de caixa de supermercado também deve contar com orientações sobre como identificar e agir em caso de pessoas suspeitas de estarem cometendo furtos de mercadorias. Fora essa questão, existem muitas outras que precisam ter processos estabelecidos para o operador saber como agir. Como, por exemplo, a troca de produtos, ou produtos vencidos, quebrados, pagamento não aprovado, entre tantas outras situações. E o quinto passo é, treine o manuseio do sistema de checkout e simule vendas. Assim como todo treinamento que tem a parte teórica e a parte prática, no treinamento para o operador de caixa de supermercado, isso não é diferente. Depois de explicar toda a teoria, técnicas e processos, chegou o momento de ver na prática como operar o checkout do supermercado. Ensine o operador a manusear o software de vendas e simule diversas situações que podem gerar dúvidas. Como um item que passou por um valor diferente do que consta na prateleira e precisa de correção. Ou então, um cliente que deseja realizar o pagamento usando dois cartões, sendo um de débito e um de crédito. Enfim, são diversas as situações que podem gerar dúvidas. E que, se treinadas, vão garantir que o operador vai se sentir muito mais seguro para trabalhar no dia a dia, evitando assim que o cliente fique insatisfeito. Fidelizar clientes não é uma tarefa fácil. Mas, oferecendo um bom treinamento para o operador de caixa do seu supermercado, assim como para todos os colaboradores, as chances dos clientes saírem satisfeitos do seu estabelecimento aumentam, possibilitando até que eles indiquem o seu estabelecimento para amigos e familiares. E lembre, passar no caixa é uma das últimas ações do consumidor. E essa vai ser uma das experiências mais marcantes para ele. Agora, é só colocar em prática essas dicas. E ter a certeza de que o operador de caixa do seu supermercado vai contribuir muito para a fidelização dos seus clientes. Quer continuar vendo essas dicas para ajudar no sucesso do seu negócio? Então, inscreva-se no canal da Licenex aqui no YouTube. E ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem conteúdo fresquinho para vocês. Além disso, siga a gente nas redes sociais. E continue inovando para melhorar a experiência dos seus clientes e aumentar as suas vendas. Tchau e até a próxima!